Oi, meu nome é Mariana Dias, eu sou a instrutora aqui da VOL e eu vou te ajudar a entender quando usar bolsa quente e fria quando tiver com desconforto. Bom, então eu tô aqui com uma bolsinha gelada, essa aqui é uma de gel, tá? E aí ela só não está congelada, mas pra isso acontecer é só eu colocar no congelador, no freezer. E tô aqui com uma bolsinha quente de sementes, tá? Existem outros tipos também. Eu gosto bastante dessa porque o risco de queimar é muito menor, ela tem camomila dentro, então já gera aquele cheirinho de camomila e ela é mais pesadinha, então eu gosto bastante dessa. A que você coloca água quente, eu acho muito perigoso, pelo risco de você se queimar quando estiver preparando a bolsa. Quando você não sabe a temperatura, né? Que você pode também se queimar, então eu gosto bastante dessa. Vamos lá. Quando você tiver com dor de, por exemplo, tensionamentos, enxaqueca, dor no pescoço, dor na, por exemplo, se você fez bastante exercício e você tá com desconforto na panturrilha, se você tá com dor de tensionamento, de contratura, com dos gatilhos, sabe? Aquela pelota que a gente forma por tensionamento, principalmente nessa região dos ombros pra pés, tá? A bolsa quente é ideal porque você vai colocar... Vai esquentar essa aqui, você esquenta no micro-ondas. Vou lá, coloquei três minutinhos no micro-ondas, vou colocar. O calor vai aumentar o fluxo sanguíneo daquela minha região, vai promover um relaxamento da minha musculatura e isso vai fazer com que os tensionamentos diminuam, tá? Não tô dizendo que ela vai soltar o ponto gatilho, até porque você precisa de terapia manual pra isso, mas ela vai relaxar muito mais, tá? Então, quando você tiver com dor de tensionamento, bolsa quente, semente, bolsa quente que você tiver. Se você sofreu uma pancada, bateu, teve uma lesão aguda, tá? Tudo que for agudo, pancada, primeiro, segundo dia, bolsa gelada. Bolsa gelada de gelo mesmo pra, primeiro, diminuir a hematoma, reduzir um pouquinho, né, aquele processo inflamatório. Já existem estudos que comprovam que a bolsa de gelo, ela não vai ter um efeito lá dentro, né, pra realmente tirar tanto esse processo inflamatório, mas ela reduz o edema, que vai ajudar a tirar todo aquele líquido e vai ajudar na regeneração, tá? Então, a bolsa quente é pra tirar edema. Se eu sofreu uma pancada, vai ficar roxo, né, vou ter esse hematoma, uso bolsa gelada. Depois de dois dias, não tem mais o que fazer, é só a bolsa quente mesmo, pra tirar um pouquinho da dor e do desconforto. Espero que vocês tenham entendido qual é a lógica de cada um. Se não entendeu ainda, deixa aí nos comentários, pra eu ver se eu consigo explicar de alguma maneira diferente, ou se você entendeu também, comenta aí, que a gente gosta de saber. E envia aí pro teu amigo que tá usando a bolsa de algum jeito errado, ou que não sabe usar, e você pode ajudar ele no alívio de desconforto, tá bom? Um beijão pra vocês, ó, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. Beijão e até a próxima!